Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música A Ele, a Glória, tá? Diante do Trono, né? Ministério, diante do Trono, ok? E eu tô fazendo aqui o tom original da música, né? Aqui começa em Sol Maior, tá? Depois ela vai mudar de tom. Tá tranquilo aqui, a música não é difícil, tá? E eu tô aqui pra passar ela pra você, cifra, na descrição pra baixar, ok? E não esquece de dizer de que cidade você está assistindo esse vídeo E fala aí, qual igreja que você congrega? Eu gostaria de saber, tá bom? Vi que muita gente no meu último vídeo comentou, fica agradecido pelos seus comentários, li todos, tá? Eu congrego na congregação judaico-messiânica Beit Mashiach, tá? É uma sinagoga judaico-messiânica, né? Eu faço parte lá como membro E gostaria de saber onde você congrega, de que igreja que você é, tá bom? Bom, vamos pro tutorial então, tá? Introdução, tá? Bem legal essa introdução aqui Eu precisei dar uma ouvidinha pra lembrar que faz tempo que eu não toco ela, né? Começa aqui com o Mi aqui, oitavado, beleza? Então, ó Vamos pegar então? Vamos lá, hein, ó De novo, ó Aí aqui a gente não vai fazer oitavado, não A gente vai fechar aqui pra você pegar o arranjo certinho, tá? De novo, ó Bem devagar, ó Caiu no Dó aqui, vai fazer, ó De novo, ó Caiu no Ré Viu? Aí vai fazer um arpejo aqui, ó E vai ter essa frase, ó E aí, quem não usa pedal sustai Ou sustém, né? Que uma vez eu falo, eu falo sustai, a gente tá no Brasil, né? Eu falei sustai, o cara me corrigiu Assustei, tá? Porque você lê o A, mas o inglês, tal Não falo nem português direito Vou me preocupar em falar inglês Então, vamos lá Ó, é esse arpejo, ó Tá, o pedal segurando, ó Pisei e soltei, ó Viu? Soltei, ó Sem pedal, tá? Beleza? Seguro o pedal Solto Entenderam? Tá, tem que dar uma treinadinha pra pegar isso Vamos fazer essa introdução Devagar, então Ok, vamos lá, hein Tocou aqui Beleza? De novo, tá? Lembre que tem aí um controle de velocidade no vídeo Você vai conseguir diminuir a velocidade se precisar De novo, hein? Caiu no Dó Caiu no Mi arpejando, ó E vai fazer o brequezinho aqui, ó Duas vezes Ok Essa é a introdução, tá? Tô usando até um piano igual da música aqui, tá? Essa aqui é da livraria Classic Pianos, aí do Contact Aí Depois, quem quiser conhecer ela Comenta aí E aí Eu mando aí as explicações Vamos lá, então Fez o Isso aqui, ó, tá? É um Ré com baixo em Mi, tá? Se você for olhar aqui, ó Viu? Ré Com baixo em Mi, tá? Beleza? Então, só que eu faço aqui, ó Que é pra ficar igualzinha a música, né? Não tirei todos os detalhes, mas vai ajudar Fez, então Chegou nesse acorde, você vai cantar Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas A gente podia fazer esse arpejo aqui Tá bem ruim, né? Porque dele e por ele Dá pra fazer aqui, ó Tá? Sem fazer a quinta, ó Porque dele e por ele Não, isso aqui mesmo Aqui fica melhor Então, vamos lá, ó Fez Porque dele e por ele Pode ser assim, bem simples, tá? Para ele são todas as coisas Tá, vamos lá Dó Ré Mi menor Breque Ó De novo, ó Beleza? Aí, então, vamos lá Vou repassar, hein? Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Porque dele e por ele Três vezes, tá? Para ele São todas as coisas Essa é a segunda, né? Vamos pra terceira Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Aí, agora Vem o A Ele e a Glória Vai ser Dó A Ele e a Glória Dó, Ré Sol Ré com Fá sustenido Mi menor Dó Si menor Mi menor Brequezinho Beleza? E vai repetir, tá? Deixa eu ver se dá Para o A Ele e a Glória A Ele e a Glória Vai dar, ó Mesmo o A Ele e a Glória Só que na passagem rápida Não vai dar, ó Deixa eu ver Fica ruim, né? Então, no A Ele e a Glória A gente faz Só o acorde A Ele e a Glória Dó Ré Sol Vou fazer outro Ré com Fá sustenido Para ficar mais fácil Sol Ré com Fá sustenido Beleza Beleza? Dó A Ele e a Glória Si menor Para sempre Amém Tá? A Ele e a Glória De novo A Ele e a Glória A Ele e a Glória A Ele e a Glória Para sempre Amém Considerações Eu peguei no site Que vocês sabem Lá que tem a cifra, né? Tá complicado, hein, meu? Os caras colocaram os Ré com Fá sustenido Onde a Si menor entrou Ré Tava uma salada do caramba E eu tive que ficar arrumando a cifra aqui, viu? Então, a cifra que tá na descrição Tá certinho junto com a música, tá? Fez isso, vem a parte do Com Profunda Riquezas, né? Com Profunda... Cadê? Cai no Mi menor, né? E faz, né? O... Pá, pá Cadê? Pá, pá Quão profunda a riqueza Dó O saber, Ré E o conhecer é de Deus Mi menor Mesma coisa, ó Quão insondáveis, Dó Seus juízos, Ré E os seus caminhos Repetiu tudo isso aqui mais uma vez Volta para a Ele e a Glória Bem fácil de tocar A Ilha e a Glória A Ilha e a Glória Vai ter a passagem, tá? Faz... Pra mudar o tom E aí a mudança de tom Que é a cereja do bolo, né? Ok? Antes da gente, então, pra essa mudança de tom Fica o meu convite, tá? Pra você entrar aí na descrição do vídeo E também na primeira linha dos comentários Eu vou deixar o link do meu curso, tá? O curso de teclado online Onde, além de você ter mais de 40 horas de conteúdo exclusivo A postilha em PDF Você vai ter acesso ao suporte que eu dou, tá? Eu vou falar com você Eu vou avaliar como é que você está estudando Eu vou ver, tá? Os seus vídeos Você vai mandar pra mim Eu vou responder as suas perguntas Diretamente, tá? Não vai ser uma terceira opção, não Vai ser eu mesmo Então, se você quer esse tipo de curso, tá? Um curso que tem material exclusivo Bastante conteúdo pra você estudar Avaliação Suporte comigo Entra aí na descrição No link aí, tá? E vem ser meu aluno, tá? Não esquece que a cifra está na descrição Se inscreve no canal aí Pra dar uma força aí Deixa o teu like, tá bom? E vamos pra essa subida de tom Só vou mudar o tom do teclado virtual aqui, tá? A subida é assim Ele vai fazer lá Ele é a glória Ele é a glória Normal Ele é a glória Vai estar cantando em inglês, né? Aí vai fazer, ó Tá? Vai fazer, ó Dó Si menor De novo Dó Ré maior Tá? Ré maior Ok? Aí já entra outra parada aqui Agora vai ser Mi bemol Eu vou fazer, ó Depois você fez o Tá vendo? Então, ó Vou fazer de novo, ó Aí vai entrar Ele é a glória Em outro tom, tá? Aí o negócio vai começar A ficar complicado aqui Vamos pegar essa passagemzinha primeiro, tá? Então, ó Acabou, tá? Aí vai fazer, ó Beleza? Dó, Si menor Dó 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 Ré Agora, ó Beleza? Vou fazer mais uma vez, ó Ok? Fez o tan, dan, dan, dan Vai ser A, ele, a glória Vai ter Praticamente um acorde aí por sílaba, tá? Vai fazer A, ele, a... Deixa eu pegar um oitavo aqui melhor Beleza? Vou pegar mais grave, né? Fica mais bonito Então, como que vai ser isso? Sol menor A, ele, fá Ré menor Aí entra no novo tom Si bemol Ló E, a, fá Deixa eu fazer de novo esse, a ele, né? Então, fez, ó Aí, ó A, ele, a, glória Viram? Como é que vai ficar, então, ó A, ele, a Beleza? Agora, vamos seguir o bago Mi bemol Glória Fá Si bemol A, ele, a Ló Fá com Lá Sol menor A, ele, a, glória Mi bemol Ré menor Sol menor Vai fazer aquela mesma ideia do Mi menor Só que agora em Sol Vai ficar aqui, ó Tá? Ó Sol menor E depois vai ser, ó Fá Com baixinho Sol, tá? Eu vou só falando aqui E tocando pra você Ver como é que ficou, né? Então, ó A, ele, a glória Beleza? A, ele, a glória A, ele, a glória Pra sempre Amém De novo a quedinha, ó A, ele, a glória Daqui pra frente Todos os A, ele, a glória Tem, tá? Glória A, ele, a glória A, ele, a glória Beleza? É, a, ele, a glória Pra sempre Amém Tá? Vai ser uma, duas, três vezes De novo, né? A, ele, a glória Beleza? Vamos finalizar, hein? A, ele, a glória Aí vai ser, ó Mi bemol Ré menor Aí repete Glória Mi bemol Ré menor Repete de novo Mi bemol Ré menor Seguro o Ré menor Aí vai dar aquela ralentada, né? Pra sempre E vai acabar em Sol com nona Esse acorde aqui, tá? Beleza? Diferente, né? Então, ó A, ele, a glória Glória Pra sempre Amém Aí você pode até dar um Beleza? Bem tranquila essa música, tá? Eu tenho um tutorial Velho, requenguelo Aqui no canal Dessa música Que eu fiz muitos anos atrás E precisava dar uma cara nova, né? E como já haviam me pedido Essa subida de tom Essas coisas no passado Então eu vou fazer inteiro, né? Beleza, pessoal? Bom, é isso aí, tá? Não esquece, então, tá? De deixar o seu like Deixar seu comentário aí, ok? E vou mandando sugestão de música aí Porque eu tô sem ideia, tá? Tô tirando a música Deus dos Deuses da Lauriette, tá? Em breve aí vai sair tutorial dela também E tem mais umas na lista aí Mas eu preciso de mais música, tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!